Música 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 Quer se vai descer, rapaz? É. Eu sou para. Não, depois tira o rosto. Não, é por dois. Capeliz. Ah, vai descer o rosto. Não, não é por três. Ah, da ilha. Errou. Pode ir para lá, não é? Pode ir para lá. A gente interfere, meu amigo. Que ele errou. Eu vou dar aí para você. Perdeu? Não, não é por dois. Porque eu não sei. Porque eu não sei. É o que eu não passei. É o que eu não sei. É que está faltando uma bola, né? Está faltando uma bola, né? É. Está gravando. Meu Deus, o William. Eu vou dar o que eu não sei. É o que eu não sei. O que é isso? 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 O que é isso?